Estamos caminhando agora para a quarta edição do Social em Ação que vai acontecer no bairro Santa Lúcia, lá nos fundos da quadra do antigo CIEP. Para atender você, população, com vacinação, teste rápido, aferição de pressão, avaliação odontológica, massoterapia, auriculoterapia, teremos a OAB para fazer consultoria jurídica gratuita para você. Teremos também a prefeita lá com o gabinete para atender a população. Você pode também estar fazendo o seu cadastro do Bolsa Família, a sua identidade no local, tirar informações sobre como abrir a sua empresa com o MEI, receber doações de árvores e flores. Você pode também estar fazendo ali o cadastramento do bem-estar animal. Enfim, são tantos serviços que nós temos lá para oferecer você, a população. Não fique de fora. A Prefeitura Municipal de Capitari de Baixo está aí na quarta edição do Social em Ação.